No avião, né, estava um francês e um brasileiro, né, e um americano. Aí todos os três mentirou, o cara não queria como começar a contar mentira maior do que o outro. Aí passando nos Estados Unidos, aí fazendo o americano mentira. Aí o americano falou assim, ei, essas torneiras que o Bilar destruiu, foram construídas em 150 dias. Aí o brasileiro e o alemão, nossa, que mentira. Aí ficou quieto, né. Aí passando na Alemanha, fazendo o alemão mentira. Falei como assim, ei, é, sabe essas torneiras aqui? Foi construída em 15 dias. Uma grande mentira. O brasileiro e o americano estão se assuntando. Nossa, que mentira. Aí passando no Brasil o avião em cima do maracanã, fazendo o brasileiro mentir. O brasileiro falou assim, ei, eu passei aqui de manhã, esse maracanã tinha nem começado. Até a próxima. É esse o cara? Tu yura nova piada agora.